E aí galera, Alexandre Laps aqui, meus amigos, hoje eu venho falar com vocês de um trabalho incrível que está sendo feito pela comunidade de Monster Hunter, sim, hoje vamos falar de mod, um mod específico aí para o PC que está sendo feito de Monster Hunter Road, Iceborne, ele se chama Community Edition, está sendo feito literalmente pela comunidade ativa do jogo por caras que entendem a fundo da franquia, cara, e é um trabalho incrível, incrível mesmo, tá? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, peço a você, se possível, no decorrer do vídeo, deixar avaliação, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, se puder me dar uma moralzinha no Twitter, no Instagram, linkzinho aí na descrição tem um link para os meus demais canais do YouTube também, tá, meus amigos? Pois bem, deixa eu falar para vocês, né? Basicamente, vocês já devem ter ouvido falar lá no Asterisk, aquele cara que normalmente faz uma varredura geral, né? Quando sai alguma coisa de Monster Hunter, inclusive ele foi o cara dos leaks lá do Monster Hunter Rise, né? Que anunciou que teria Rise para PC com antecedência, todos os monstros que iriam aparecer no jogo, né? Esse cara, normalmente o cara consegue umas informações assim sinistras, pois bem, o cara entende muito do jogo também, e ele está sendo um dos principais contribuidores aí, né? Que estão tocando esse projeto junto com a comunidade, é claro, eu acho que ele é o cara que meio que coloca a mão na massa ali, ele com o Moon Boone e tal, eles colocam a mão na massa ali e fazem as modificações, mas eu acho que todas as sugestões, os testes de arma por arma, coisa por coisa que eles estão fazendo, é feito pela comunidade como um todo, né? Esse mod, o Community Edition, basicamente ele está mexendo em todas as camadas do jogo, tá? Então ele é meio que pensado com a comunidade Speedrun em mente, né? Para tentar deixar todas as armas ali o mais equilibradas possível, e também deixar as batalhas assim, digamos, o mais naturais possíveis, né? De forma que deixe viável para todas as armas, tá galera? Então é bem interessante mesmo, e eu vejo que esse mod vai dar uma sobrevida para o jogo aí, enquanto o Monster Hunter 6 não chega, né? A gente vai ter a expansão também do Rise Sunbreak chegando em breve. Mas para a galera que é apaixonada pelo Iceborne, quer continuar jogando o jogo, é interessante porque é um mod feito por pessoas que literalmente conhecem a fundo do jogo, né? Estão tentando aí fazer pequenos ajustes no game, de forma a deixar equilibrado assim, para todas as armas, e meio que vai criar uma versão para a galera ali continuar jogando o game, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês algumas das mudanças que esse mod propõe, por exemplo, tá? Vamos começar aqui. Basicamente, eu vou ensinar depois em outro vídeo, eu já tenho o mod rodando aqui no meu PC, tá? Já deixei ele instalado, inclusive eu comprei uma placa nova para o PC, uma RTX 3060, para eu conseguir produzir o conteúdo de Monster Hunter Rise no PC para vocês agora em janeiro, e já pensando em alguns mods aí também, em mente, tá? Esse mod aqui acabou saindo praticamente na época que eu peguei a placa agora, então, caso isso certinho, eu já estava com a ideia de fazer vários saves aí do jogo, né? Até o Monster Hunter 6 chegar, e agora, em breve, a gente vai fazer um novo save, eu já estou fazendo um save do Switch Axe, que a gente já está até postando alguns vídeos, vou fazer save aí também nesse modo mod Ice, ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, primeira coisa, tá? Esse mod, basicamente, ele já reduz um pouco os efeitos da prendedora, tá? Então, normalmente aí no Iceborne, você se prende no monstro, e qualquer parte que você se prender, seja na pata, seja nas costas, seja na cabeça, né? Em várias partes aí do monstro, você se prende, você causava ali, você dava um ataque naquela parte, abriu uma vulnerabilidade, e a partir daquele momento, qualquer ataque que você acertar naquela parte específica do monstro, vai ter um dano crítico, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Eles voltaram meio que para a ideia do jogo base, Então, eles reduziram aí esse poder da prendedora, né? De você abrir a vulnerabilidade, ok? E, basicamente, vai deixar os hitzones já padrão mesmo dos monstros, como é por padrão, e vai voltar meio que a jogabilidade dos monstros capotarem, né? Tropeçarem, irem cansando e caindo. Isso meio que para deixar o ritmo aí, como é meio que pensado na comunidade speedrun, para deixar mais fluido, certo? O gameplay de forma geral. Basicamente, essa é a ideia deles aí. Então, deixar os hitzones meio que já padrão mesmo, e reduzir um pouco o efeito aí da prendedora, dessa mecânica de abrir vulnerabilidades em qualquer parte do monstro. Certo? Esse é um ponto aí importante, e, basicamente, meus amigos, ali quando você zera a expansão Iceborne, ali do Master Rank 25 até o Master Rank 100, eles duplicaram o ganho de experiência que você tem, fazendo terras-guias ali, por exemplo, de forma que você possa liberar ali a missão do Nerd Gigante Ferrenho, né? Que fica no RM99 e tal, para você conseguir também todos os aumentos de armas possíveis mais rapidamente, tá? Então, é meio que para agilizar esse ponto aí do Master Rank 25 até o Master Rank 100. Basicamente, você vai ganhar muito mais XP aí, durante a sua... Nesse processo que você está ali preparando as suas terras-guias, você já vai ganhar o dobro de XP, ok? Bem, as terras-guias agora também ganharam as Dracolitas, né? Que, basicamente, são as partes ali que você farma fazendo o cerco da Safjiva. Como a Safjiva é mais voltada para o multiplayer, agora você tem uma opção de farmar também e fazer a melhoria das suas armas de Safjiva com materiais que você pega nas terras-guias, tá? Então, você pode pegar farmando monstros ali naturalmente. Então, é mais uma opção de viabilidade. Você pode fazer o cerco da Safjiva ou você pode fazer caçando monstros nas terras-guias e fazer as melhorias de armas da Safjiva, o que eu achei uma jogada muito, muito, muito interessante que eles pensaram aí, tá? Gostei muito disso, é uma opção a mais aí que a gente tem para as nossas builds de Safjiva. As decorations, no caso, os adornos, agora eles deram uma retrabalhada geral nas taxas de drop dos adornos, separaram aqueles que eles consideram mais importantes ou mais fortes, né? Nível de força, assim. E retrabalharam a taxa de drop, basicamente, tá? Trazendo melhorias para esse sistema como um todo e colocaram alguns adornos que são essenciais para algumas armas específicas para serem liberados no decorrer do progresso da história, tá? Então, você já pode ganhar aí algum adorno que é específico, né? Que faz diferença para alguma arma específica e você pode já liberar durante o progresso da história. Os adornos específicos, eu vou deixar o link aí para vocês, vocês podem dar uma olhadinha para como é que ficou a taxa de drop, todos esses detalhes, ok? Então, mas isso é bem interessante mesmo. Outra coisa que eles estão mexendo, estão mexendo nas habilidades, rebalanceando o jogo de forma geral, né? Como estão utilizando mais a mecânica do jogo base, então, exploração de fraqueza, por exemplo, que antes você ganhava 30% de afinidade base, mais 20% quando você feria uma parte do monstro, ela volta a ter 50% de afinidade base quando está no nível 3, porque agora a gente já vai ter os hitzones padrões similar ao que já era no jogo base, tá? Eles retrabalharam algumas taxas, por exemplo, de foco, heroics, habilidades sem recuo, sem recuo, fortificar aumentou a duração, por exemplo, nas terras guias que duravam 50 minutos agora, dura 9 horas lá, você pode passar várias horas, se quiser nas terras guias, o fortificar vai permanecer ativo, mudar um poder máximo, prolongar, prolongar o poder, né? Aumentou aí também, mexer em algumas taxas também, bônus de armaduras, tá? Então, está sendo feito um rebalanceamento em todas as camadas do jogo. Bem interessante mesmo o trabalho que eles estão fazendo, tá? Na descrição aí, que eu vou deixar para vocês aí no vídeo, fala tim-tim por tim-tim, tá? Para vocês terem uma noção, eles estão retrabalhando até em combos de algumas armas específicas, de forma a deixar algumas coisas mais interessantes, tá? Por exemplo, inserir um novo combo agora para a Raceword, que pode, que deixa ali algumas armas elementais, né? Você usar os sets elementais de forma interessante, tá? Então, você vai ter um novo, uma nova linha de combo ali, que você usa com a Great Sword, que vai se beneficiar bem de sets elementais. Isso eu achei bem bacana. A Gunlance, eles criaram um novo modo para Gunlance, por exemplo, a Gunlance, ela tem o modo Wide, a Long e a Normal, são três tipos de Gunlance, cada uma com um estilo de gameplay diferente, e eles criaram uma chamada Omni. Essa Omni, basicamente, ela une as três, os três tipos de Gunlance em uma só. Você pode jogar da maneira que você preferir, com a Gunlance, e trouxeram também o Guard Point, que tinha lá no Monster Hunter Generations Ultimate. Então, quando você está fazendo um movimento específico, agora você consegue fazer Guard Point, com uma Gunlance, tá? Então, isso já dá uma variação de gameplay para Gunlance, que você já não fica necessariamente, você não vai ter que usar somente o tipo normal, Long ou Wide, no caso, né? Eu achei muito interessante, inclusive o Cantapermi estava jogando, ele fez um off save, está jogando de Gunlance, achei bacana demais, ele até fez um post no Twitter dele, elogiando bastante o trabalho que o mod fez com a Gunlance, e o retorno do Guard Point que tinha lá no Generations Ultimate, tá, pessoal? Muito, muito legal. Então, estamos trabalhando nessa camada elemental aí, para algumas builds de espada longa, lança, glaive inseto, e eles estão mexendo no dano que cada movimento de cada arma tem, eles estão fazendo ajustes, vocês sabem que cada golpe que você dá ali tem um MV, que a gente chama, né? Motion Value, e eles estão mexendo até nisso, pessoal, até nisso, é assim, mínimos detalhes mesmo, esse mod está trabalhando, eles estão também fazendo todo um trabalho aí de armaduras, rebalanceamento de algumas armaduras, para algumas skills específicas, como por exemplo, a Frostcraft, que vem do set da Vulcana, né? Que você consegue aquele ataque imediato, com o set da Vulcana, tem aquele brilho lindo lá, que é muito usado, por exemplo, com a Long Sword, quando você faz o espiritual slash, ou com a GS, quando você faz uma build de saque crítico, né? Essa skill, uma forma, por exemplo, de você usar essa skill com outras, com outros sets, então, eles estão retrabalhando nisso também, de forma que, algumas skills essenciais, e skills gerais, possam ser disponibilizadas, e você possam ter vários sets possíveis aí, várias combinações possíveis de set, para fazer essas devidas variações, tá? Então, esse mod, ele está tendo atualizações frequentes, para atualizar, é bem tranquilo, você vai lá, coloca a versão mais recente, e pronto, você já está usando a versão mais recente, é bem sossegado mesmo, tá? E está saindo atualizações frequentemente, então, trabalhando duro, tá? A gente está tendo aí, mudanças também, tipo, todas as armas estão mudando aos pouquinhos, tá? Todas as armas estão mudando, bem aos pouquinhos mesmo, agora, você tem, por exemplo, a opção de cortar cutscenes, que não tinha, né? Quem está jogando aí, fazendo um novo save, por exemplo, você tem que ver as cutscenes, né? Agora, você já tem essa opção, de cortar, por exemplo, né? O que é bem interessante, estão mexendo no centro de recursos, estão mexendo na botânica, também, é... estão mexendo, balanceamento de fertilizantes, ali, que você tem na botânica, algumas coisas que a gente... Deixa eu procurar aqui pra vocês. Algumas outras mudanças de armas, mas espada e escuda ainda não mexeram, lâminas duplas, eles ainda não mexeram nessa arma, então, os updates ainda estão saindo aos pouquinhos, tá? Great Sword já trabalharam, já retrabalharam, que nem eu falei, inseriram até um novo combo aí, interessante, tá? Inclusive, estão inserindo alguns movimentos novos, pra algumas armas. Martelo, teve pouquíssima mudança, tá? Basicamente, acho que um... um novo movimento, o martelo, manteve bem similar. o Hunting Horn, o Hunting Horn agora, tiveram algumas mudanças legais também, pro lado elemental do Hunting Horn aí, algumas canções e tudo mais, alguns combos, né? Que vão deixar algumas builds elementais aí do Hunting Horn, bem válidas também, tá? Eu não vou ler tudo, porque se... se não, literalmente, esse vídeo vai ficar muito longo. Como eu vou instalar o mod aí, depois eu vou mostrando pra vocês as principais mudanças, tá? Eu vou pegar, vou sair testando as armas aí, e aí a gente vai lançando alguns vídeos aí pra vocês, a gente vai verificando também, durante as lives. A lança, eles mantiveram muito parecido, basicamente, eles aumentaram o dano... HAL, dano bruto, e o dano elemental, pra deixar um pouco mais equilibrado com algumas outras armas, tá? Charge Blade, aliás, Long Sword, mudaram alguns detalhezinhos, mudaram bastante coisa, por exemplo, quando você faz uma esquiva, aquela esquiva, ou for side slash, por exemplo, né? Aquilo gasta a sua barra espiritual todinha. Se você erra, por exemplo, você não consegue fazer um segundo for side slash seguido, porque você já não tem mais barra espiritual, e agora, não, agora, colocaram de forma que não gasta a sua barra espiritual toda. O único for side slash, eu achei bem interessante isso. Então, eles retrabalharam na taxa de enchimento, de enchimento ali automática, do corte AI, por exemplo, a taxa que vai voltando ali, a sua barra espiritual, mexeram em vários detalhezinhos aí da Long Sword também, tá? Pra deixar ela, no ponto de vista deles, um pouco mais equilibrada, e com o gameplay, o gameplay dela já era excelente, né? Mas, ainda mais interessante. O que mais? Falei já um pouquinho da, da Galence, né? Switch Axe também, deixaram o modo Machado um pouco mais brabo, pra você não ter que esperar aquela taxa de enchimento do Switch Axe, pra voltar ali no modo Espada, eles deram uma fortalecida, nos motion values do modo Machado, pra você continuar descendo o cacete no modo Machado, enquanto o modo Espada vai recarregando, né? Então, já deu uma balanceada geral, deram uma mexida em várias coisas aí, taxa de enchimento do Sword Gauge, mexeram em alguns tipos aí de frascos também do Switch Axe, né? Modo poder, e de modo, os frascos, que tem os frascos de poder, que são os elementais, né? Tem os frascos que causam, quando o monstro vai ficando esgotado, fugiu a palavra agora, então eles rebalancearam cada tipo de frasco, tá? Tem agora uma nova taxa, então estão mexendo na taxa de frascos aí, rebalanceamento geral já do Switch Axe também, o que mais? Mexeram também na Charge Blade, tem muita coisa aqui também, mexeram nos Motion Values em geral, da Charge Blade, no AED, no SAED, basicamente, deixa eu ver, Insect Glaive também já foi mexida, já foi atualizada, e retrabalharam nos tipos de munição também, tanto da Light Bull Gun, como Heavy Bull Gun, enfim, não tem como falar tudo aqui nesse vídeo, tá? Mas, todas essas armas já foram mexidas, basicamente, acho que as únicas que não foram, foi a Espada e Escudo, as Dual Blades, e, e qual a outra que eu não falei, é basicamente, acho que foram três armas ainda que eles não, não trabalharam com o Espada e Escudo, lâminas duplas, acho que só essas, essas duas na verdade, as demais armas todas já tiveram um trabalho pesado aí em cima, então essa é a ideia desse mod, meus amigos, incrível, incrível, e casou bem aí, com a minha nova placa de vídeo, então a gente vai testar, vou trazer um novo save aí para vocês, a gente vai jogar muito ainda, Monster Hunter World aqui no canal, até chegar ao Monster Hunter 6, vou fazer um novo save também, no Monster Hunter Rise aí no PC, assim que for relançado, já dia 12 de janeiro, vamos testar a mod de Monster Hunter Rise, também quando for lançando, a nova placa de vídeo, vai permitir trazer uma maior qualidade aí, para vocês de jogos do PC, e uma renderização de vídeos também, de forma geral, então esse vídeo foi para, trazer um panorama geral para vocês, dessa modificação, vou deixar o Discord aí da galera, quem quiser participar lá, fazer parte, e acompanhar o desenvolvimento, lá tem a opção também, quem quiser contribuir financeiramente, para ajudar o trabalho dos caras, vou deixar tudo aí para vocês, e depois posso fazer um vídeo também, ensinando a instalação, se vocês quiserem, então é isso, deixe o comentário de vocês, o que vocês acharam, ficaram surpresos com esse mod, vocês ainda, pretendem jogar, você que é do PC aí, pretende testar o mod, o que você achou, deixe aí o comentário, não esquece de deixar a sua avaliação, tá bom, e se você é novo, eu fico convite para se inscrever, se quiser apoiar o meu trabalho, normalmente eu deixo os links aí, da Amazon, para vocês, dar uma olhadinha nas recomendações, se tiver algum jogo do seu interesse, quando você for comprar qualquer coisa na loja, entra por um link, desses meus, aí da descrição, que, você comprando qualquer coisa da loja, eles sabem que vocês foram indicados por mim, e você me ajuda, demais, tá pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu, fui!